Olá pessoal, tudo bem? Gente, tá um pouquinho alto Mas eu tô tentando mostrar pra vocês aí As flores dessa arvorezinha Olha aí, ela não é tão grande Olha o tanque, ela é linda Olha o caule dela Como que é maravilhoso, olha o tanque é lindo Esbranquiçado, né? Olha aí, ó Pelo jeito aqui alguém já sabe do que se trata, né? Olha, eu já andou raspando um pouquinho ali, ó Pessoal, queria compartilhar com vocês Essa arvorezinha aqui Ela é uma árvore que a gente chama de pau doce Então essa... As pessoas antigas adoçavam até café Com a casca dessa árvore aqui, ó Fazia chá Adoçavam chá, adoçavam café com Com a casca dessa árvore aqui, ó Inclusive é a primeira vez que eu vejo ela floridinha assim, ó Tem uma flor lá em cima, ó Eu nem sabia que ela dava flor Mas olha aí, ó Essa casca é maravilhosa Doçinha Eu conheci isso desde que sou menino Eu... eu... Já comi essa casca aí, ó Olha que maravilha Bom demais, né? Então pessoal, compartilhando com vocês aí Olha a folha O modelo da folha dela Pra vocês, quando encontrar aí, conhecer Esse é o pau doce A gente chama vulgarmente de pau doce Olha as flores Que linda a flor lá em cima, lá, ó Então é isso aí Quem gostar do vídeo Do nosso cerrado Curte, compartilha Deixa seu like Deixa seu comentário Se você conhece o pau doce também A gente chama ela aí Carinhosamente de pau doce Um abraço, pessoal Tchau